Olá, bom dia! Estamos começando o Vanguarda Comunidade desse domingo para trazer o passado de novo para o presente. Quando algum fato não fica muito bem explicado, fica algo de mistério no ar, é muito importante que a gente retome o assunto para poder explicar tudo. E nós temos um fato que aconteceu no Vale do Paraíba há mais de 30 anos, foi em 1985, que até hoje intriga as pessoas. E um jornalista em especial cuidou desse assunto, vem cuidando desse assunto há mais de 10 anos, e eu estou aqui com ele, o Rodrigo Nunes. Obrigado, Rodrigo, pela sua companhia hoje ao longo do nosso programa, para a gente retomar esse assunto. Eu tenho aqui em mãos o livro Operação Marins, eu quero mostrar aqui para nós, Operação Marins, Desaparecimento do Escoteiro Marco Aurélio, 30 Anos de Mistério. Esse livro é o terceiro de uma série que você veio estudando. O primeiro deles está aqui, Operação Marins, o sumiço do escoteiro Marco Aurélio. Isso foi em que ano, Rodrigo? Em 1985. O lançamento desse livro aqui, Operação Marins, 2006. 2006. Aí logo depois, em que ano você lançou o seu livro? 2007. Logo depois, Novas Descobertas. Sim. Então teve descoberta. Teve descoberta. Isso. E por fim, em 2015, ano passado, você lançou a Operação Marins, que eu mostro de novo aqui. Isso agora, recente. Recente. Recente você lançou com outras informações. Isso. O que você quer com esse novo volume, já que você lançou dois de uma história que não teve resposta ao longo dos últimos 30 anos? Ficou esse mistério. O que você pretende com esse terceiro livro? Abranches, eu agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto, porque é bem simples o objetivo. É não deixar que a história caia no esquecimento. Manter esta história viva na memória das pessoas, por conta ainda dos pontos de interrogação que existem. Há muitos fatos obscuros. É fato que a investigação me levou a descobertas. Levou a fazer cair por terra algumas informações que surgiram diante do imaginário popular. Você é um jornalista investigativo, então. Sim. A partir desta investigação, eu comecei a dar um rumo, a tentar dar um rumo para essa história. Justamente porque esta história tem muito enfeite a branchas, tem muito adereço, tem muitas coisas que vieram, são frutos do imaginário popular. Vamos fazer o seguinte, para facilitar a compreensão do nosso telespectador, e a gente aguarda um pouquinho na nossa conversa, porque o repórter Alessandro Torres, nosso companheiro de trabalho que hoje está trabalhando no Nordeste, em Fortaleza, esteve 15 anos atrás aqui em Piquete, quando haviam se passado apenas 15 anos disso tudo, e fez uma reportagem. Vamos mostrar essa reportagem do Alessandro Torres, inclusive conversando com o pai do Marco Aurélio. Qual o nome do pai do Marco Aurélio? Senhor Ivo Simon. Ivo Simon. Vamos ver essa reportagem. Tão grande quanto a montanha é o mistério que ela esconde. Já são 20 anos de perguntas sem respostas, desde que o escoteiro Marco Aurélio Simon desapareceu. Na época, ele tinha 15 anos e subia ao Pico dos Marins, em Piquete, com o líder de escotismo Juan Céspedes e mais três colegas. No meio do caminho, um deles se machucou e Marco Aurélio se ofereceu para ir à frente do grupo buscar socorro. Ao contornar uma pedra, ele desapareceu. Poderia ter sido evitado, sem dúvida alguma, se nós tivéssemos tido um chefe mais qualificado. Porque um princípio básico, básico em qualquer excursão, em qualquer expedição, é você nunca separar elementos. Você pode perguntar isso para qualquer policial. Você nunca separa elementos num lugar desconhecido. O jornalista Ivo Simon, pai de Marco Aurélio, voltou ao local do desaparecimento pela primeira vez em 19 anos e se reencontrou com o guia João Correia. Foi seu João quem orientou parte dos homens que fizeram as buscas no local. Durante 28 dias, mais de 300 pessoas vasculharam a mata. Policiais e bombeiros especializados, alpinistas, pesquisadores, mateiros e voluntários. Cães, farejadores, helicópteros e até videntes participaram da operação. Enquanto os guias e grupos especializados procuravam escoteiro na mata, os moradores de piquete se mobilizavam para dar apoio às equipes de busca que não tinham como vir até a cidade para se alimentar. O líder dos escoteiros foi duramente interrogado. As hipóteses foram muitas. Crime, fuga, acidente e até a ação de discos voadores. Algumas pessoas disseram ter visto Marco Aurélio em Pindamonhangaba e Botucatu. Nada se confirmou. E o inquérito de quase 400 páginas foi arquivado cinco anos depois, sem conclusão. Hoje restam a lembrança e a possibilidade de Marco Aurélio, aos 35 anos, estar assim. Marco Antônio é o irmão gêmeo que vive em São Paulo. O mistério que marcou a região deu um novo propósito à vida do pai de Marco Aurélio. Nesses últimos 20 anos não passa um dia em que a gente não pense sobre o que a gente pode fazer, o que nós deveríamos estar fazendo. porque eu não vou morrer sem... sem descobrir este mistério. Porque para tudo tem que haver uma explicação. É, a gente percebe que o pai estava muito emocionado. Sim. Se emocionou bastante àquela época. E esse terceiro livro seu aqui tem depoimento do pai. O que ele pede sempre às pessoas é que contem essa história para seus filhos e para seus netos. Para manter essa história viva. Para que um dia, quem sabe, esta informação chegue aos ouvidos de alguém que possa saber a verdade ou o que poderia ter acontecido com o Marco Aurélio. E a opinião do irmão gêmeo? É marcante também para o irmão gêmeo que parece muito com ele. Parece visualmente, a matéria inclusive do Alessandro mostra isso. Parece muito. Hoje eles teriam 45 anos de idade. Teria aquela fisionomia do irmão. Sim. E como é que o irmão se colocou para você nesse sentido? É curioso que dizem isso aí, os especialistas, psicólogos falam que o irmão gêmeo tem uma ligação muito forte um com o outro. O que um sente, o outro sente. E o Marco Antônio, em todas as entrevistas, é curioso ver que ele diz que ele não sente o irmão morto. Ele sente o irmão vivo. Porque na infância, eles puderam passar por algumas experiências que de fato comprovou esse relacionamento íntimo entre eles. Por exemplo, adoeciam na mesma época. E a polícia técnica, depois que o fato ocorreu, a polícia técnica usou a fisionomia do irmão e fez caricaturas. Aliás, a polícia técnica, a polícia científica fez o desenho de como o Marco Aurélio poderia estar hoje cabeludo, barbudo, bigodudo. Transformou a fisionomia dele para tentar uma localização hoje na sociedade. Olha, Rodrigo, a reportagem do Alessandro Torres deixou mais clara para todo mundo conhecer um pouco mais essa história. Mas daqui a pouco, no segundo bloco, vamos falar a respeito de outros detalhes. O Rodrigo continua investigando, continua pesquisando o assunto. É um jornalista investigativo, mas esse é um assunto que inclusive chamou a atenção do mundo inteiro. Revistas especializadas trataram desse assunto de maneira especial. É o que nós vamos falar daqui a pouco no nosso próximo bloco. Até já. Tchau.